O curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, em parceria com o sindicato, promoveu uma conferência para lançar o Observatório de Mídia. Com a discussão da Conferência Nacional de Comunicação, uma das propostas da conferência é a gente estabelecer uma rede de observatórios. E a Universidade Estadual de Londrina, pelo seu curso de jornalismo, resolveu criar esse observatório como uma forma de contribuir e de participar das decisões da Conferência de Comunicação. Quem abriu a conferência foi o editor da revista Caros Amigos e professor da PUC de São Paulo, Hamilton Otávio de Souza. Ele tratou da importância de ter observatórios como lançado para analisar as informações que chegam até os brasileiros. A criação desse observatório aqui na Universidade Estadual de Londrina é um passo importante. Eu espero que ele consiga desenvolver um bom trabalho e que possa dar uma boa contribuição para a sociedade. O Observatório de Mídia surge como um projeto de ensino da Universidade Estadual de Londrina. Neste espaço, os alunos poderão exercer sua capacidade crítica. As análises de mídia produzidas serão publicadas na internet e, posteriormente, se tornarão artigos científicos. É na Universidade que a gente pode ter essas discussões, porque depois a gente vai para o mercado de trabalho, enfim, a redação não vai dar essa abertura. Então, fazendo essas discussões aqui na Universidade, a gente pode levar já conceitos prévios para a redação e daí fazer um jornalismo bem melhor. A conferência ainda continuou com a presença de Douglas Moreira, presidente da Frente de Defesa do Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão à Frentex. Na palestra, ele abordou qual a situação das resoluções da Conferência Nacional de Comunicação que foi realizada no ano passado.